Olá, meus queridos da Eja, como estão vocês? Espero que todos sejam ótimos, na graça do Senhor. Professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês, né? Com a aula hoje de português. E aí, galera, como estão as atividades, qual a dúvida, eu estou mandando para os professores de vocês, e aí respondam, enviem o professor para o tutor, não se acomodem. Vão lá também no portal do Estudo em Casa da Baianinha, como eu sempre venho falando aqui para vocês, tem muito material, muitas aulas vão lá, super legais, de outros temas, de temas parecidos com o de vocês também, mas vale a pena. Vale a pena vocês olharem, é mais um aprendizado, é mais conhecimento para vocês, certo? Dê um logo lá, um setinho legalzinho e vamos avançar. Nada de ficar parado. Quem fica parado é quem já morreu, nós não. Vamos à luta. Certo, galera? Hoje o nosso tema é sobre conto popular. Vamos ver um pouquinho o que é um conto popular. O que é um conto popular, né? Aqui temos nossa entrada, EJA, Educação de Jovens e Adultos. O conto popular, dito aí mais ou menos tradicional. Vamos conhecer com essa diferença do outro conto, né? Já que tem esse pedacinho popular. Por que popular? Vamos descobrir agora. O conto popular e o conto literário têm muitos traços em comum. São narrativas breves, com números reduzidos de personagem, uma só ação, espaço e tempo reduzido. Aí, galera, viu qual é a diferença? Parecido, mas um é popular e o outro é literário. O popular, a sua origem, o povo. Menos letrado, proveniente dos locais rurais. Então, quem é, né? De onde veio? De onde surgiu? É o povo, é nós. A literatura de transmissão oral. Histórias contadas de boca em boca. Geralmente, histórias ligadas às crenças religiosas, aos costumes populares, etc. Tá vendo o que é um conto popular? Funções do conto popular. São memórias de um grupo. Apresentam modelos exemplares em situações bicótnicas. Exemplo, bom ou mal, veicular valores patrimônio universal e intemporal, condicionam comportamentos, atitudes, preenchem o espaço de lazer, função lúdica. Então, essa é a função do conto popular. Estrutura de um conto popular. Vamos ver aí como é montado, como é, assim, apresentado, né? A estrutura de um conto desenvolve-se em várias fases. Primeira, segunda e terceira. Vamos ver aqui. A primeira fase é a situação inicial. Apresentação do herói, ou a heroína da história, e de seu contexto familiar. O desenvolvimento. A aparecimento de um elemento que vai perturbar o seu mundo. O herói vê-se obrigado a deixar o seu lar para poder enfrentar diferentes obstáculos. Peripécia do herói, né? Mais ou menos assim que sempre é o desenvolvimento de um conto popular. Conclusão ou reposição de ordem. O herói conquista a sua felicidade, sendo recompensado, através da conquista da sua felicidade e do seu amor. A estrutura aqui do conto. Conflitos. Vem aqui na ordem existente, perturbada ou ordem restabelecida. A classificação dos contos. Contos maravilhosos ou de encantamento. Contos de exemplo. Contos religiosos ou morais. Contos de animais ou fabulários. Contos de etnologias narrativas místicas da fundação de um local. Contos históricos ou contos históricos. Tem mais vários contos populares. E assim temos a característica do conto. Casuação. É breve. As sequências, os encaminhamentos, a forma linear. Os personagens. Número reduzido. São estereotipada. Tem sempre a mesma característica. Alguns estão ligados ao mundo do sobrenatural, fantástico. O espaço. Concentração espacial. Localização espacial indefinida. O tempo. Concentração temporal. Ausência de tempo cronológico. Localização temporal é indeterminada. O tempo remete-se para o passado. Era uma vez. Há muito tempo atrás. Então sempre a contação do conto popular sempre vai vir assim. Com esse tempo. E linguagem. A linguagem utilizada revela marcas da oralidade. Palavras ou expressões pertencentes ao registro familiar popular. O narrador não participa na ação. O narrador não é participante dos personagens. A vítima, herói, que sofre e conquista a sua felicidade. O sujeito reestabelecido da ordem. O vilão. Quem faz, sofre o nosso herói. Sujeito da perturbação. Há desjuvantes. Quem ajuda o nosso herói a conquistar a sua felicidade. Caso são, vamos dizer, os amigos, os ajudantes, os mosqueteiros que vêm ao lado do personagem. E os oponentes. Quem se opõe ao nosso herói. Aí está um esquema, um quadro de como é os personagens de um conto popular. É diferente do conto de literatura. E agora o nosso desafio. Você conhece algum conto popular? Comente aqui ou pesquise sobre um. Vocês conhecem? Sim, já ouviram falar. Os nossos avós sempre falam. Que antigamente, aqui... Aí começa com aquele antigamente, aqui, a nossa cidade ou em outro local. Mas todos que têm os nossos ancestrais, os nossos bisavôs, quem chegou a conhecer os nossos avós, sempre contam. Alguém mais velho também diz assim, eu ouvi falar do meu avô, que foi assim, assim. Então, todo mundo já ouviu sim. Então, se não, os mais novinhos, vamos pesquisar e procurar saber e contar aqui um conto. Certo? Envie para o professor de vocês, ou o monitor. E aqui é a mensagem da nossa semana. Seu futuro depende de muitas coisas. Mas, principalmente de você. Então, corra atrás, busque, lute. Vamos... Só vocês é quem tem esse potencial de correr de ir atrás. Certo, galera? Tchau e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau. Tchau.